Três itens grátis no Roblox! Vou te mostrar um jogo que te dá três itens grátis muito tops aqui no Roblox de graça! No seu Roblox você vai pesquisar pelo Moto Island, este mapa daqui. Se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra tá ganhando o primeiro item dentro deste mapa é tá pegando 100 dessas engrenagens. Então tudo que você vai fazer, pessoal, é tá chegando perto dessas engrenagens amarelinhas e começar a coletar. E aí você vai começar a juntar aqui a quantidade de engrenagem. Você pode conferir quanta quantidade você tem. Só que óbvio, né? Se eu for andando eu vou demorar 10 horas. Então a gente vai tá pegando aqui, olha, essa motinha que é azul mesmo e colocar em spawn pra gente tá explorando aqui no mapa. Lembrando, pessoal, não segue essa setinha porque essa daí é do próximo item. A gente vai ter que começar a explorar o mapa pra conseguir tá pegando ali as engrenagens que ficam espalhadas. As engrenagens, pessoal, ficam espalhadas pelo mapa. Então tudo que você tem que fazer é sair andando aí pelo mapa pra conseguir encontrar onde tem as engrenagens. E o bom também é que elas ficam spawnando depois. Então se você quiser ficar parado esperando as engrenagens respawnar, é uma boa ideia também. E quando eu tô pegando as engrenagens, aproveita e se inscreve e deixa o seu like. Estamos muito perto de tá batendo uns 200 mil inscritos. Pronto, pessoal, já conseguimos o primeiro item. Esse aqui é o item que a gente pegou, que é um capacete de tartaruga. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lado e vai para a Yossine. O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Depois de pegar aqui, pessoal, o primeiro item, pra vocês não se confundirem, eu vou tá resetando o meu personagem. Agora, pessoal, vocês vão perceber que tem um mapa bem aqui do lado. Tem vários pontos de interrogação dentro do mapa. E a gente vai ter que tá seguindo um desses pontos. Vamos ir nesse ponto daqui. Então eu vou pegar aqui a minha motinho e vamos estar indo nesse ponto. Vai aparecer esse negócio, pessoal, e você pode tá seguindo ele, porque é mais fácil, tá? A gente vai precisar vir aqui e falar com essa moça. Então vamos vir aqui e falar com ele. E vocês vão ver que eu vou começar a piscar. E a gente vai começar a ter que ir pra essas marcações onde tá com a coisinha da pergunta. Então tudo que você vai ter que fazer, pessoal, é tá seguindo agora essas marcações, que tá bem aqui. E a gente vai ter que pular por essa plataforma. Chegando a plataforma, a gente vai ter que pular ela. Mais ou menos assim. Acho que eu pulei muito alto, gente. Esqueci que não precisa apertar o espaço. E vocês vão ver que vai ficar com essa marcação. E agora a gente vai precisar em outras dessas marcações. Ao total, a gente precisa tá fazendo 19 delas. E só pra você clicar nessa marcação e colocar em Send Away Point. E agora a gente vai ter que ir até ela. Então a gente precisa fazer isso ao total de 19 vezes. Mas é bem tranquilo. Então bora lá completar essa tarefa pra tá ganhando o próximo item. Pessoal, nem todos esses pontos de interrogação são as pistas, tá? Alguns pontos de interrogação vão ser círculos para a corrida. Mas essa parte a gente vai deixar mais pro futuro. E agora a gente vai deixar mais pro futuro. Pronto pessoal, já conseguimos o bandage. Mas antes pessoal, eu vou tá clicando aqui pra quem quiser tá tirando um print. Pois assim você consegue achar quais são os certos muito mais fácil. Porque aí você usa o print que você tirou aqui do meu mapa. Porque os lugares são exatamente iguais. Porque senão você vai demorar muito tempo. Então vamos lá conferir o item. Olha só que tartaruguinha mais fofa que ela vai ficar nas suas costas. Agora pessoal, a gente vai tá vindo nessa primeira marcação aqui. Ou nessa, tanto faz. Então vamos tá pegando aqui a nossa moto de novo pra gente ir mais rápido. Agora é só vocês me seguirem pra essa parte aqui do circuito Race. Aqui você vai vir nesse círculo. E vai colocar em Create. E aí a gente vai colocar a moto que a gente quer. No caso é esse. Colocar em Spawn. E agora a gente vai ter que realizar a corrida. Lembrando pessoal, que é importante você sempre ficar em primeiro lugar. Porque senão não vai contar, tá? O que eu recomendo mesmo é que vocês abram um server privado. Só que ele é pago. Então tenta entrar num server mais vazio. Pra você também não precisar ter que fazer várias vezes. A corrida é um total de 3 voltas. Então não vai demorar tanto. Claro, se você for meio ruim que nem eu. Vai demorar um pouquinho mais. Mas eu confio que vocês vão ser bem melhores. E se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Comente a palavra moto nos comentários. Porque todo mundo que comentar, eu vou tá dando um coraçãozinho. Além disso, os comentários vão ajudar muito aqui a crescer o vídeo. Então se vocês puderem me ajudar de alguma forma. Pode comentar à vontade. As corridas são bem tranquilas. E você vai demorar, gente. Em média de 2 a 3 minutinhos. Pra completar essa corrida. Pronto. Finalizei a primeira corrida. E assim que eu finalizar. Se a gente clicar no mapa. A gente consegue ver que vai ficar assim. E agora tudo que a gente vai fazer. Tem que completar o resto. No caso aqui, isso é um total de 5. Mas contando no que eu acabei de fazer. São 6. Então bora lá para o próximo. Que seria esse daqui. Pronto, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Olha. Eu cumpri todas essas tarefinhas. E essa daqui, pessoal. É a roupinha que você consegue pegar no mapa. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Então, pessoal. Deixei esse finalzinho aqui de vídeo. Para pelo menos o vídeo bater 8 minutos. Porque a gente está pensando em um dinheirinho. Sabe como é que é, pessoal. Então, se nesse final de vídeo. Pode ficar assistindo. Só isso mesmo. Se você quiser sair também não tem problema. Mas se você quiser assistir até o final. Eu vou ficar muito grata. Então, é isso, viu? Um beijo para vocês. Tchau.